Prepare um pão para abençoar a sua família e participe agora da oração do Pai Nosso com o Bispo Leno. Gente, estamos aqui no canal, hoje eu quero fazer uma oração do Pai Nosso profética para que o sobrenatural de Deus aconteça na tua vida. Não é por acaso que você está acompanhando essa oração não, o que não estava acontecendo vai começar a acontecer, Deus vai mover a mão dele e vai tocar na tua vida e na tua família. Vamos falar com Deus, é momento de oração. Pai Nosso que está nos céus, se no céu da mente de todo o ser existente que sabe no céu viver, és meu Pai também meu paraíso se eu me ligar no teu poder, santificado seja o vosso nome, porque o teu nome é sagrado, está sempre bem guardado em todo o bem deste mundo. Está no homem, na planta, na fera, na ave que canta, no céu ou no mar profundo. Venha a nós o teu reino, o teu reino é a verdade, é o amor de toda idade, é a alegria de viver. É a saúde perfeita, é o prazer de quem aceita que tu estás em todo o ser. Seja feita a tua vontade, a tua santa vontade é me dar felicidade, é me ligar só no bem, é me dar logo em seguida as coisas boas da vida que eu desejo também. Assim na terra como no céu, Deus está na matéria, porque Deus não é miséria, porque Deus é perfeição. Se o meu corpo está doente, ligo-me em Deus novamente e fico de novo são. Assim na terra como no céu, a mente é no céu eterno, ou então o próprio inferno que no início se traz. Mas fazendo a tua vontade, terei um céu de verdade, de harmonia, de amor e também de paz. O pão nosso de cada dia, o pão é a própria abundância que eu pedindo constância alcanço em qualquer lugar. Hoje, amanhã, a cada dia, porque o universo irradia tudo o que eu mentalizar. O pão nosso é a riqueza, saúde, o emprego, o salário, o alimento, o vestuário, terra que planta, terra que pisa. O pão nosso é paz, é harmonia, é amor, é sabedoria, é tudo o que eu preciso. Nos dai hoje, foi na verdade por isso que nos ensinou Jesus Cristo. Pede, tu receberás o que pedires ao Pai, se da tua mente não sai, tu conseguirás. Perdoai nossas ofensas, sei que em ti não há castigo, pois sou eu mesmo quem me ligo no meu poder de tu e dou. Quando eu entro em desarmonia, eu produzo a avaria que traz doença e dor. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, eu entendi o sentido, eu sei que é assim que se faz. Quem perdoa como se deve, tem a mente limpa, leve, tem saúde, vida e paz. Não nos deixe cair em tentação, na tentação negativa de tudo aquilo que priva a gente de ser feliz. Só ligo meu pensamento em Deus a todo momento e é claro, Deus sempre me bendige. Mas livra-me do mal, o mal sou eu quem crio quando eu mesmo me desvio da harmonia do bem. Só quero crer neste momento que a fé e o pensamento podem tudo, amém, amém e amém. Eu determino o sobrenatural de Deus na vida de quem está orando comigo. E diga aí, amém, amém. Eu acesso e eu tomo o pão. Graças a Deus, como a do pão, você e a tua casa sejam todos uma bênção. Meu WhatsApp está à tua inteira disposição 0 operadora 919-8476-6926. 0 operadora 919-8476-6926. Ou aponte aí a câmera do seu celular para esse QR Code, onde você pode fazer parte do meu grupo de mensagens e orações no Telegram. Ok? Ou então nos seguir no Instagram, arroba Bepeleno. Olha, essa senhora chegou com muitas dores domingo na Igreja do Santuário. Esse ministério que eu comecei aqui em Belém, mas Deus vai abrir portas no Brasil todo. Ela chega a ficar emocionada falando que um anjo tocou nela no momento do culto. Olha só. Meu nome da senhora? Mara. Dona Mara, qual o testemunho de Dona Mara? A semana passada eu recebi um diagnóstico de um exame que eu fiz por um acaso no meu trabalho que eu tinha começado. Pela minha surpresa veio que tinha acontecido algo na minha lombar, nos meus ossos, muito forte, em duas partes do meu corpo. No momento eu me desesperei. Eu chorei muito. Eu peguei a água, quando o bispo chamou aqui na frente, eu coloquei na minha lombar, eu coloquei onde tinha dado as enfermidades, né? E eu orei e determinei. Eu comecei a sentir, bispo, uma coisa sobrenatural. E as dores? As dores eu não sinto nada, eu sabe, eu comecei a sentir... Porque a senhora não podia levantar a mão? Eu não podia mexer meu braço, semana foi, tinha assim, eu me abracei com a Silvia ali, eu queria gritar. Irmão, eu fui curada, eu fui curada na igreja. Eu fui curada assim naquela dor, porque o médico tinha dito que eu tinha que conviver. Ele já tinha me dito que ele me curou de outras coisas, né? E eu sabia que o senhor também estava orando por mim. Mesmo com dores ela veio, ela trouxe a garrafa dela com água, e foi no momento do tratamento com a água milagrosa, que as dores, ela estava até se tremendo, sumiram do corpo dela. Então você que está me assistindo, esteja conosco nessa concentração de poder e milagre, oito da manhã, é das oito às nove e meia, é uma hora e meia de poder, de palavra, de milagre, de revelação do evangelho, de louvor, de oração pela família. E nesse domingo você vai receber a botija com o azeite dos milagres. Roberto Caminier, 1494, próximo ao canal da Quintino, ao lado do moinho, Três Corações. Se não puder, está às oito, às dezoito horas. Deus abençoe você e a tua casa.